Hoje eu vou embarcar para o Rio Galeão para começar uma nova série aqui no canal, mas antes vou fazer um balanço de como está a situação do aeroporto do Galeão em 2024, depois da transferência dos voos do aeroporto Santos Dumont para aquele que já foi o principal aeroporto do Brasil e que viu seu esvaziamento nos últimos anos. Vamos percorrer o setor doméstico e também o setor internacional do Rio Galeão, o famoso e pouco utilizado Piersul, e ver como anda a lotação dele. Aqui do Internacional continua um aeroporto fantasma. E vamos voar com a Gol na classe Gol mais conforto do Boeing 737-800 com a pintura especial do Smiles. Vamos embarcar? Eu tenho vários vídeos da Gol e do aeroporto de Guarulhos aqui no canal, mas se você não acompanha o voo na janela e chegou aqui agora, a Gol opera todos os seus voos domésticos e internacionais partindo do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. Atualmente, a empresa opera cerca de cinco voos diários de Guarulhos para o Galeão, e os voos para o Santos Dumont estão todos saindo de Congonhas, com uma média de 16 partidas diárias. Estes dados são do momento da gravação e da edição deste vídeo, então tudo pode mudar de acordo com a demanda ou as necessidades da empresa. O voo de hoje deveria ser operado com o Boeing 737 MAX 8, mas a Gol mudou a aeronave em cima da hora para o Boeing 737-800 NG. E isso sempre pode acontecer. Honestamente, eu prefiro o MAX por ser mais silencioso e o sistema de pressurização mais amigável com o nosso organismo. O 737-800 é um velho conhecido nosso e pertence à geração anterior do Boeing 737, sendo substituído gradualmente pelo MAX 8. E vamos dar uma olhadinha agora na configuração deste avião. Este 737-800 da Gol pode transportar até 186 passageiros em duas classes. São 30 lugares na Gol Mais Conforto, que ocupa as primeiras cinco fileiras do avião. Os assentos oferecem mais espaço para as pernas, bagageiro exclusivo e embarque preferencial. Em seguida vem a classe econômica tradicional, com seus 156 lugares. E hoje eu vou voar na poltrona 4F, na Gol Mais Conforto. E hoje eu vou fazendo umolo para as pernas de Este 737 é equipado com as melhores poltronas da Gol, que são as mesmas que equipam o Max 8. Elas possuem um bom espaço entre elas, eu tenho 1,79m e fico bem confortável nessa poltrona. Elas também são equipadas com esse apoio de cabeça ajustável, que ajuda bastante na hora de descansar. Todos os assentos são equipados também com portas USB do tipo A, são 4 portas para cada 3 assentos. Eles também possuem suporte para tablets ou celulares que é bastante útil para a gente poder curtir nosso próprio entretenimento. Já aqui, este avião é equipado com rede Wi-Fi e, através dela, acessamos pelos nossos dispositivos o Gol Online, o sistema de entretenimento on-demand da Gol, que oferece uma variedade boa de filmes, séries, sinal de TV ao vivo da NET e uma pinha de navegação. Embarque rápido e organizado, já iniciamos o pushback e vamos curtir o táxi e a decolar imagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao icônico aeroporto do Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Vamos lá. 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 E agora vamos combinar o seguinte. Vamos lá.